As vezes me sinto indefeso Com suas loucuras Meu jeito criança me assusta Mal posso dormir Não posso entender o porquê Não te esqueço um segundo Nessa louca paixão perigosa Não dá pra fugir Você me domina e guia Meus passos brincando Eu sou vulnerável diante Dos caprichos teus Procuro conter meus desejos Nas tuas loucuras Você me despreza, rejeita Os carinhos teus Será que por mais que eu faça Você não percebe Estou totalmente perdido Te amo por você Você me rejeita, me esmova E as vezes me fere Mas eu continuo ao teu lado Não sei te esquecer Eu sei que sofreu Eu me arrasto, me sinto barrado Aceito as migalhas de amor Que as vezes me dá Mas é bem melhor eu sofrer Ficando ao seu lado Que sofrer sozinho num canto Que nem muito amar Será que por mais que eu faça Se você não percebe Que estou totalmente perdido Te amor por você Você me rejeita, me esmoba E às vezes me fere Mas eu continuo ao teu lado Não sei te esquecer E as leves no fraco Me arrasto, me sinto um barrago Aceito as mudárias de amor Que às vezes me dá Mas é bem melhor eu sofrer Ficando ao teu lado E chorar sozinho num canto Querendo te amar E chorar sozinho num canto Querendo te amar Obrigado 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 Obrigado